Boas pessoal e o que que eu falei para os programas estou aqui de volta para mais um vídeo pessoal e hoje pessoal estamos aqui para mais um vídeo aqui a jogar Minecraft pessoal estamos aqui no parkour de Minecraft e pessoal estamos aqui no mapa novo pessoal deixa eu só ver é que eu não cheguei a ver este mapa ok pronto está fixe ok e bom pessoal antes de começarmos o mapa eu já vos tinha mostrado isto tudo vamos só ativar aqui os sites e bora lá então começar o parkour sem perder mais tempo ok vamos aqui começar ok isto não é nada difícil pessoal isto é easy pera eu não vou ter que saltar para ali estes saltos são impossíveis estes saltos sim são impossíveis para mim eu odeio estes saltos de muita longitude pois estou lixado já não passa aqui eu já calma não 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 caraças fogo meu isto é quase impossível meu este salto não dá nem saltar ok calma calma já não não vou começar já a dar reis caraças pelo amor de deus Mano, a sério? Não Isto não é possível What the fuck? Eu não salto isto aqui sequer What the fuck? Este salto é impossível Ok, não dá Não dá Não dá Não dá Não dá para fazer merda do salto Eu vou ter que pegar carne Espera, espera, espera Eu não, eu estava a ver aqui uma coisa Vamos aqui pegar Vamos aqui pegar alguma carne Porque já estou a ficar com fome Vamos aqui pegar um pack de carne Como é que está a carne, caralho? É aqui carne Está aqui um pack de carne Está bom Agora 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 Barro de lmo Mod Zero Agora Caraças Vai Não dá Não dá o salto Como? Mano, se me dizerem como é que se faz este salto eu dou-lhes este pack de carne mas não dá para fazer este salto aleluia conseguimos o que é que eu fiz? acabei de conseguir o salto já me fodi não sei como é que vou conseguir outra vez vou comer pronto salto pronto agora estou fudida outra vez lá 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 ai não dá não dá espera espera não 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 isto assim não dá vamos só ficar ali senão isto não dá game mid game mid the fuck barra game mode hum já está já está já está pronto bom vamos lá então bora what ai está vending mode burro burro ponte aqui em cima ponte aqui pronto calma o teclado não sai daqui estou deixado com isto saiu pronto obrigado teclado espera bem que isto pare de lagar ok eu não vi para onde é que era o salto problema é como é que eu vou saltar para ali mano isto não dá eu vou sair do mapa eu vou procurar outro mapa pessoal porque este mapa é impossível de passar não dá não tem sequer como passar pessoal eu esperava um dia acabar um parkour mas assim é impossível vamos a este mix parkour ok este mora boa em entrar meu que bosta eu só já começamos com um peco de pedras não sei para que ai a cunca já fez este parkour é muito fechado pronto vamos aqui pegar isto vamos aqui pintar isto de vermelho que eu gosto de ver a peolho vou fazer assim 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 WTF sombreiro o que é que isto é em espanhol WTF bom pessoal começamos aqui com pedra mas eu não vou utilizar vamos dropar aqui está ali boa experiência bom pessoal vamos aqui fazer só os cheats para o caso que precisamos cheats ok uma coisa que eu vou já fazer ai não vou tirar de nada a cama mas eu depois preciso então está quietinho vamos lá saltar ok pessoal este não parece tão difícil este talagabo é meu está ali um zumbi no chão como é que está um zumbi no chão este estado de dia não percebo este choro ai que eu ia bué de torto e a manchando vamos abrir aqui a plataforma deixa eu vir aqui sobe animal e tu estás a gozar com a minha cara certeza absoluta ai já perdi a armadura estás a gozar com a minha cara né mano certeza caraças mano como é que eu bati ali com os cornos sou muito nu estou a nuvar imenso aleluia aleluia ai esquecem de pegar carne eu não peguei carne eu não peguei carne eu não peguei carne anda dá logo em modo essa bosta game em modo pronto ah espera vamos para o time set zero que é para dar aqui time set night quero dizer para dar aqui um spawn point ah mas antes disso vamos então pegar a nossa carne vamos aqui pegar um pequezito de carne deve dar já vamos pegar um pequezito não vamos pegar maçãs douradas pode ser diferente eu gosto mais de maçãs douradas já para ficar com mais toeg pronto e vamos aqui dar um barra time set night e vamos dar aqui um barra game em modo zero ah já estou a escrever bem rápido isto meu eu estou a aprender ou tenho pouca bateria se preocupem pessoal do equipado já ponho a carregar mesmo que ok vamos então continuar vamos aqui um baulo eu fui pegar maçãs douradas para me darem maçãs douradas obrigado e deram-me uma chave eu não li esta placa por aqui na tua cabeça obrigado jogo não eu perdi a chave não perdi não calma WTF eu perdi a chave ai ai a puta da minha cara dai-me modo humm se isto desse para dar keep inventory pronto temos aqui a chavezinha opa apanhamos aqui isto faltamos uma maçã dourada uma não duas caralho perdemos as maçãs mas vamos ficar com 64 agora pois é pois é pronto assim espera bem não perdi a bosta espera qual é o nome da chave aqui ah eu vou ficar com 64 agora foda-se que bosta eu dropo algumas game game mod 0 já esta game mod? ah ok fiquei com aquelas que eu tinha pronto melhor eu não sei porque eu vou bater aqui com a cabeça por isso espera ai eu cheguei ah ok fiquei parecia que dizia sapatos ai ai se eu caio meu eu não quero cair senão vou ter que pôr outra vez game mod e ir buscar lá as chagas a baixo ok easy acho que foi easy agora isto é o que? ok eu uso para criar energia lowest to biggest de pequena para grande mas é assim escolhe a tua answer que não me lembro do que é para usar a chave ah escolhe a tua resposta para usar a chave repeater lever ah uso para criar energia ah é a repeater mano diz-me que é repeater se não é repeater se não é repeater não é o repeater como assim não é o repeater não é o dispenser eu acho que não é o dispenser ah really que eu perdi a chave meu eu não perdi a chave meu eu não perdi a chave meu estás brincadeira parte essa bosta logo isto está a me enervar ué meu onde é que está a minha chave está aqui a chave dá-me a chave caraças pronto é o dispensas se isto não der dispensa será? dá mas isto não dá espera o que é isto? nada na lava se tiveres resposta errada a tua resposta errada voltas para o nível de... mas eu já tentei os dois isto não abre a porta meu como é que é suposto eu fazer isto? está aqui a chave como assim meu? mano não dá ok este mapa deve estar bugado de certeza pronto vamos partir a porta pessoal vou dar aqui um game mod para partir a porta isto deve estar bugado de certezinha porque senão a porta abria eu tentei as duas maneiras mas a porta não abriu ok vamos dar aqui já está a barra game moda e vamos então partir aqui a porta pronto tem que ser assim né? senão não dá o que é que é isto? WTF é isto? é uma sala secreta? é o cara vou para os porcos é mesmo para não cair e vamos aqui dar barra time sete sete night e barra oh cara e barra game moda zero eu não sei porque pessoal mas acho que a minha resposta estava correta a minha primeira resposta por isso eu não quero saber eu passei ah vamos vamos só deixar aqui a chave para não estarmos a levar connosco e vamos aqui dormir bom eu gostava de completar pelo menos um parkour pessoal na minha vida no vídeo por isso vamos tentar e com camelo meu que caraças olha para isso eu vou morrer ou se eu comer maçã dourada certezinha que eu não morro no no calma ah não vai dar pois isto não vai dar não vai oh 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 agora e agora e agora e agora pera 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 não pera eu sei que está aqui a faltar qualquer cena meu calma calma barra game mod 1 calma vamos ali por caixa eu não estou a perceber isto meu como assim aqui está aqui aqui ai ok deu-nos o botão ai eu estou eu não precisava de partir a porta a minha primeira resposta estava certa ai eu sou muito burro meu ok que burro eu sou muito burro pessoal eu sou muito burro pronto vamos deixar aqui a chave eu sou muito burro mas bom só ficar mas mesmo assim só ficarmos com o botão ai não caraças sou muito burro pronto vamos pôr então aqui o botão eita caraças eu sou muito burro meu barra game mod 0 e já está-se vamos aqui abrir a porta boa fiquei com o botão não quero este botão dropa essa bosta não dropa dropou pronto está feito mas mas agora eu não tenho chave manual ok temos aqui os manuais mas não temos chave caraças e com cara o que é que estou a fazer com esta bosta toda ok não sei o que é que estou a fazer é um bolo ok vamos ajetar aqui cake pumpkin pie ah temos que fazer um bolo e pumpkin pie espera está ali crafting table está aqui caraças ok primeiro bake a cake bake a pumpkin patina the chest white include the door open ah ok já estou a perceber mas eu não consigo abrir este bolo por cima espera aí temos aqui açúcar ok vamos deixar isto aqui já de uma vez temos aqui açúcar leite ok estes não estão abrindo não sei porquê temos aqui mais açúcar temos aqui pumpkins temos aqui trigo isto é tudo para bolo para pumpkins temos aqui ovo lava 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 use only cooking ah não vou usar lava pelo menos vou dar não eu vou trazer a lava também tem 4 2 ovos isto é tudo ok eu acho que eles vão porque lá em cima tem alguma coisa espera aí e agora vamos fazer aqui uma um bolo e uma torta de abóbora e está feito vamos pôr aqui a pumpkin pie e o nosso bolo e a porta não abri abriu abriu a porta abriu e a lava era para que meu usa decoupling eu não sei para que era a lava bom vamos aqui dropar as cenas que não precisamos isto aqui espera eu dropei a lava para o caralho não eu vou ficar mas é que aquilo vamos ali buscar a lava rápido vamos aqui dar um game mod anda lá entra logo barra game mod 1 e vamos aqui para aí onde é que está a lava está aqui a lava pronto vamos subir agora eu vou guardar isto tudo para o caso de não sei mas eu vou guardar tudo para o caso de que possa ser preciso para mais tarde por isso eu vou guardar e vamos aqui dar outra vez game mod 0 bom pessoal o vídeo vai com 17 minutos mas vamos continuar está a correr bem game mod 0 bora lá o que o que o que o que o que é que eu não consigo ir para aqui ai agora já da pronto me interessa vamos aqui dropar isto pronto e vamos fazer o parte Jesus tu que salto é este Eu não vou conseguir o salto Espera 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 Isto assim não dá Pronto assim já dá Ok calma O que é que isto abre? Boa Isto aqui para que? Para nada A sério E agora Level 4 Shoot and password What the fuck Espera Esquecemos de alguma coisa acho eu Password Sucar ovo maçã Ball Use only at cooking Será que é para abrir a porta isto? Password Ai Que caraças Está quieta Ainda me vou colocar aqui Não dá para pôr aqui Leva Shoot and password Isto cada vez está mais confuso para mim Isto é tipo um parkour quiz O que é que é que está a fazer isto? Estou a voltar para trás? O que é que é que está a fazer isto? Pois é gosto é que não dá para voltar para trás Fazer isto Pronto Percebemos aqui Ok Jump potion For next level What the fuck? Isto é jump boost? Isto não falta nada Jump potion for next level No Ai eu para fazer aquele salto eu precisava desta posição Acho eu Calma Calma Caraças Ya Estou para que era isto? Está aqui qualquer cena Mata-te Bom pessoal, não vale a pena estarmos aqui a esforçar Por isso pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Já sabem, tentem deixar o vosso like Mesmo que os likes estejam mudados E ainda estão Espero que vocês tenham gostado Deixem o vosso like e aí pessoal, fiquem bem Oh, não consigo parar o vídeo, tira isso